A Comissão de Direitos da Pessoa Idosa realiza durante toda a semana eventos para lembrar o Dia Internacional do Idoso, comemorado em todo o mundo no dia 1º de outubro. A abertura aconteceu no Parque Alfeld e reuniu diversas autoridades, entre elas o prefeito Antônio Almas. A sociedade precisa atuar não só enquanto poder público, mas também nas ONGs, toda a sociedade, as universidades, todos nós precisamos fazer ações concretas para que a gente crie políticas públicas favoráveis. Nós temos esse compromisso com a população da pessoa idosa da nossa cidade e estamos aqui trabalhando incansavelmente para garantir os seus direitos. Queremos que o idoso da nossa cidade seja respeitado. Hoje o I de Fora é a cidade proporcionalmente com o maior número de idosos no Brasil. Nós somos a segunda cidade, ou seja, nós somos mais de 90 mil idosos. Então nós temos essa atenção, nós temos esse olhar. Nós precisamos chamar a atenção da sociedade para que eles tenham essa voz, a voz de participar, a voz de libertação. Então a gente vê aqui vários cartazes de pessoas que marcaram a sua vida na cidade de fora. E é importante a gente valorizar, valorizar aqueles que construíram e constroem a história da nossa cidade. A Câmara Municipal tem feito a sua parte através da Comissão de Defesa do Idoso. Nós temos trabalhado bastante junto com o Poder Executivo, mas ainda há muita coisa para fazer. O Dia Internacional do Idoso, reconhecido pela ONU, ele traz para nós uma expectativa de que vai existir políticas públicas para atender a comunidade, aos idosos. Nós temos a obrigação de defender a pessoa idosa, até porque se nós somos hoje o que somos, nós temos que agradecer o nosso antepassado. E a pessoa idosa, ela acaba ficando muito vulnerável, tanto da sociedade quanto da própria família. Às vezes a pessoa idosa se fecha dentro da sua casa e vive uma vida meio que parada. E nós não podemos permitir. A pessoa idosa tem que participar de uma vida ativa, tem que estar diante da sociedade, tem que estar aproveitando a vida. Estamos aqui no Parque Alvo, proporcionando esse grande encontro, essa grande festa aqui para todos os idosos da nossa cidade. Estamos aí juntos nessa comissão, trabalhando muito para que as pessoas idosas possam ser respeitadas na nossa cidade. A aposentada Ângela pensa positivo e vê motivos para celebrar a data. Olha, a gente tem que pensar o melhor, pensar o positivo. Tem que ter motivo para comemorar sim, porque estamos vivos, estamos com saúde. Então, estamos aqui para comemorar e é muito importante para a nossa cidade.